Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, você já se inscreveu no meu canal? Não? Tá esperando o quê? Eu sou Jussara Calmon e esse é o meu programa Estilo de Vida. Se você não se inscreveu, corra no meu canal, aperta o sininho, dê um joinha pra você não perder nada e hoje a gente tem um programaço, tá bom? Estilo de Vida, não perca!